10 mil aparelhos de TV foram examinados depois de um ano de uso. Então, tu vai subliando no dia da prova. 10 mil aparelhos. Qual é o total, gente? 10 mil. Depois de um ano de uso. E constatou que 4 mil deles apresentavam problemas de imagem. Então, 4 mil problemas de imagem. 2.800 tinham problemas de som. Som era 2.800. 3.500 não apresentavam nenhum dos tipos de problemas citados. Ou seja, 3.500 não tinha nenhum desses problemas. Então, o número de aparelhos que apresentavam somente problemas de imagem. Somente problemas de imagem. Você deve estar perguntando, Renato, esse problema, como é que eu faço? Esse problema é de conjuntos. Por quê? Ele me deu imagem. Aqui está deixo. Ele me deu imagem. 4 mil. E pediu somente imagem. Então, tem a galera que está com problema de imagem e problema de som. Correto? Então, essa galera que tem problema de imagem e som é o quê? A interseção. Beleza? Todo probleminha de conjuntos que der interseção... Perdão. Todo probleminha que te der interseção, que é o que tem nos dois, é conjuntos. Tudo bem? Então, antes, para você chegar no somente imagem, você precisa da interseção. Gente, para achar a interseção é muito fácil. Olha o bizu aqui da gente aqui do Matemática para passar. Galera, para achar a interseção, você vai esquecer o total. Você vai pegar quem tem aqui. 4 mil mais 2.800 mais 3.500. Vai somar. Toda vez que for para achar a interseção, qual bizu? Soma tudo o que ele deu. Vamos somar tudo o que ele deu? Aqui vai ficar zero. Aqui vai ficar zero. 8 mais 5 dá quanto, gente? 8 mais 5, gente. 13. 4 mais 1, 5. 7, 10. Ou seja, 10.300. Então, somando tudo o que ele deu, dá 10.300. Agora, o total é quanto? 10.000. Opa, para achar a interseção é só pegar 10.300 menos 10.000. Viu como é fácil, gente? Qual é a interseção? Fala para o tio Renato. 300. Está aí a interseção. A interseção são 300. Correto? Maravilha. Interseção 300. Agora, vamos ver o que ele pediu. Ele pediu quem faz, apresenta somente problema de imagem. Quantos estão com problema de imagem, galera? 4.000. Somente problema de imagem vão ser os 4.000 menos os 300. Eu vou botar aqui um diagrama para você. Como é que a gente arma o diagramazinho que a gente vê por aí? Aqui é o conjunto universo, onde estão todas as informações. É o total. Dá quanto total, galera? 10.000, né? Aí tem o problema de imagem e o problema de som. Quando ele falou, cheguei a interseção que é 300, então aqui ficou quanto? 300. Agora ele quer só a imagem. É só eu pegar a imagem que são 4.000 menos a interseção que são 300. Então vai dar 3.700. Está aí a resposta. Acabou. Sem me estressar. Qual é a resposta? Letra B. Marca o V da vitória, né, gente?